A CIDADE NO BRASIL O tal do Zambrini passou o dia me atrasanando o juiz. Dá um jeito nele. O que que eu faço, Bá? De vez em quando, mentir um pouquinho não faz mal pra ninguém. Nunca menti pras minhas filhas, mas você sabe disso. É por isso que eu estou falando. Você acha que a Cristina tem condição de entender esse assunto de mulher? Até pra adulto é difícil, quanto mais pra uma criança. Onde é que você tá com a cabeça, diabão? Tá animado, hein? Pra quem chegou do almoço dando chute. A Cris me ligou. Vem me ver. Ela veio aqui? Isso que ela namora escondido da família. Uma criancinha, mano. E a Ana... Ana me deixa tão insegura. Eu nunca sei em quem crê em que ela tá metida. Hoje tava chorando no telefone, não quis me dizer por quê. A Cris não. A Cris é... A Cris me inflama, me corajosa. É um brotinho. Vai dar problema, Luís Fernando. A Ana é tão recatada. Garota pra casar, né, Luís Fernando? E enquanto eu não caso? Eu sou louco pela Ana, você sabe disso. Pra mim ela é um monumento. Mas é que a Cris é corajosa, sabe? Não tem medo de nada. Quem se controla sou eu. Se fosse por ela... Claro, uma criança não sabe o que faz. Ela sabe muito bem o que faz. Rapaz, você tá envolvido mesmo, hein? Escuta aqui. Vai tomar uma alaranjada e acaba de escrever esse artigo, tá bom? E... quer um conselho? Pra você, no momento, escrever sobre política é bem menos perigoso. Gostou de ver? Oh! Pega suas mangas mesmo. Alguém tem que arregaçar, tem que lavorar. Sente, eu encontrei um mecânico maravilhoso, mas pede uma fábula. Ah, eu precisava falar com você. Não, nem precisa falar com essa coelha, acerta, paga o que for. Eu hoje tive o desenrolado. Ah, bem, ó, o homem pediu caro, né? Tudo bem, a gente paga. Paga, paga. Bafo! Não valeu, você pegou tudo e tá com os pés. Eu peguei, eu peguei. Eu peguei, eu peguei. Eu ganhei. Ô, tia. Tem eu pra pagar tudo, tia? Acabei de passar. Olha aqui, aluguel, luz, gás, aquitanda, também esse mês não dá pra gente comprar um alfinete, hein? Tá vendo? Mas eu sabia que você ia conseguir e o Murilo dando certo lá na lanchonete, né? Mas eu ainda acho que o antenor devia comparecer, né? Tia! É, principalmente por causa do Tavinho. É, o menino tá crescendo, ele precisa de roupa, material pro colégio. Tia, se ele quiser ajudar, ele ajuda. Eu é que não vou pedir nada. Nada mesmo. Não, espete, sim. O pai tem que dar. Como? Todo pai dá. Peraí. Mãe, o que que eu posso fazer pra ajudar? Meu filho, por enquanto, estudar, brincar e crescer. Ah, mãe, eu tô falando sério. Tá bom, quando tiver que entregar alguma coisa aqui perto, você vai ser o meu mensageiro. Super legal. Ganhei! Mentira! Ganhei! É, Álvaro, você perdeu esta partida para a falsa. É, eu fiquei abalado, confesso. Esquiasneira, Álvaro. Culpado de quê? Você passou essa insegurança pras meninas? O que aconteceu com a Eugênia foi uma fatalidade. A falsa distinou veneno esses anos todos. Eu não admito uma hesitação de sua parte sobre esse assunto. Quando é que você vai crescer, Álvaro? Não sei. Não sei. Às vezes me olho no espelho e... Eu penso que vou, em breve, fazer cinquenta anos e eu não consigo me ver. Pois é, é bom começar a se ver. Porque não falta muito. Como é que você pode botar em dúvida seus próprios sentimentos? É que eu sempre acreditei que a Eugênia não se incomodava com as minhas escapulidas. E não se incomodava mesmo. Eu convivi com vocês, lembra-se? Eugênia se sentia amada. Vai se incomodar com as suas puladas de cerca. Vocês eram felizes, Álvaro, lembra-se? Eu era feliz. Mas se ela... Ela era mesmo feliz, Barreto? Não tenho mais certeza de nada.